Blue, já fiz as missões diárias, agora eu vou fazer umas missões paralelas, vamos ver essa. Acho que tem que ir em algum lugar aqui pertinho. Eu vou fazer o que é que isso quer. Vamos olhar aqui. Olá, eu sou Temeas, alquimia é uma esforça que é mecanismo, se nós pudermos ter cuidado disso, isso deve ser o trabalho do alquimista. É certo, por que não dê-lo a você mesmo? Você vai estar bem, a procedura... O que nós realmente estamos fazendo é seguindo o método, muito como um... A diferença com alquimia é que cada vez que eu acho que finalmente entendo como isso deveria funcionar, algo totalmente inesperado acontece. Ei! Há, há muitas outras receitas misteriosas que eu tenho para... Durante o longo de suas aventuras, você... E quando o seu nível de aventura aumenta, mais receitas serão disponíveis para você. Você está bem-vindo. Bem, nos vemos na próxima vez. O que é o vento realmente é fascinante. Vamos lá. Vamos lá. Sim. O que é isso? Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Desmontei um acampamento da MST. Tchau. Tchau, tchau. What's the hurry? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Vámonos! Vámonos! Eu preciso aprender a lidar com a minha vida melhor. Eu preciso aprender a lidar com a minha vida melhor. Eu preciso aprender a lidar com a minha vida melhor. Eu preciso aprender a lidar com a minha vida melhor. Eu preciso aprender a lidar com a minha vida melhor. Eu preciso aprender a lidar com a minha vida melhor. Eu preciso aprender a lidar com a minha vida melhor. Eu preciso aprender a lidar com a minha vida melhor. Eu preciso aprender a lidar com a minha vida melhor. Eu preciso aprender a lidar com a minha vida melhor. Eu preciso aprender a lidar com a minha vida melhor. Eu preciso aprender a lidar com a minha vida melhor. Eu preciso aprender a lidar com a minha vida melhor. Descubra! Oh. Dodge this! Freeze! Cool it! Windblade! A minute. I'll shoot. I'm gonna go out. Oh, my God. I'm gonna go out. I'm gonna go out. I don't know if I can. Now, I just wanna go out. What do you think of me? It's a good place. I can't believe that. No! I can't believe that. I'll go out. I can't believe it. I can't believe that. Oh, I can't believe it. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 O que é a velocidade? 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 Se inscreva no canal. 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 Oh, it's you, little c***. It's so good to see you. Clearly you're meant to be work... I mean, other than Jean. So, did you... Or did you just come to see me? Ooh, it's... So, Miss Librarian. Oh, Miss Librarian. Got to be... Hmm. Recommended books. What's with your... Oh, right. I think it would be quite helpful for you as travel... Oh, do you think... Oh, I... Oh, I... Isn't this Lisa... Oh, dear. Oh, dear. That's unfortunate. Come to think on... Whoa. Is I'm gonna imagine... If you'd rather get your hands on that copy of the Tavat travel... Uh, Lisa seems... You really are such a considerate cutie. The souvenir shop. It's called... Oh, dear. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 I'M PEASANTLY SURPRISE A TRULY ENCHANTING TIME IS GETTING ON WHAT Você gostaria de comprar algo mais? Não, obrigada. Você não é muito bom o buraco? Ela quer dizer o livro que você... Oh, claro. Eu vim direto... Eu estou tão... Ok, então. Certo. Liga livro de quem esqueceu de devolver o livro. Nossa, que legal. Essa é a nossa última chamada para o dia. Bem-vindo. Um... Um... Ah, sim. Agora, qual livro foi ele que tem a linha... Um date... Um... 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 It's... You sure? Can't change again once you... Huh? These flowers are saturated. Don't you know what happens when Cryo meets Electro? Meet me at the... Ok. Back to bit... Once again, we see a total lack of the Pale Prince... Oh! Oh no... What am I gonna do? I... A while back, I realized it was almost due, but I couldn't find it anywhere. It's like somebody stole it. It's... Uh-oh. That Lisa... I heard that. Eh! Well... If it really was stolen, the blame lies with the book, and their punishment will be three. No... Like Paimon said, total... Oh, don't worry about that. As long as I... I put a unique elemental marker on each book. Our theme... When did Lisa start taking her jo- Hey, sweetie. Elemental senses... Use your elemental sight to look- Moon pie! That's all over the- Standelions? Of course they're flowers. Looking at the elemental traces... So, Donatin... It's not from the restricted section. Whoever... Hmm... The elemental tr- You must see it. Let's f- Can't you give me a better price? Huh! Window with me. Huh! Where's she... Oh? Huh! Os traços elementais estão fortes aqui, mas parece que o nosso típico não permaneceu por muito tempo. A traição continua indo. Vamos continuar olhando. A traição continua. 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 A traição beneficio. A traição continua. A traição continua. A traição continua. Tchau, tchau. Tchau.